Fala galera, e aí tudo beleza com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje vou fazer um vídeo aí que foi pedido de um pessoal né De como lavar as placas mães com sabão neutro Eu só vou utilizar isso galera, se você estiver limpa contato também, se vocês comprarem É bom você passar depois da lavagem, entendeu? Mas eu só vou utilizar o sabão neutro Vou mostrar pra vocês que essa placa aqui tá bipando Já fiz até um vídeo com ela recentemente aí, postei o vídeo Vou mostrar pra vocês aqui ó Vou botar aqui o bip, mostrar que ela tá bipando Tá vendo? Placa mãe bipando Eu só vou lavar ela porque eu acho que os slots de memória dela tá meio baqueado, entendeu? E é bom vocês fazerem uma lavagem na sua placa mãe quando você estiver em lugar que tem muito salitro E a placa mãe tá muito suja, muito empoeirada Só passar um pincel às vezes não resolve, entendeu? Então muitas pessoas pegam pra poder lavar essas placas como Eles tiram tudo, todos os componentes, passam o pincel, passam bem Mas vejam que a sujeira é muito grossa Aí eles pegam o que? Usam o álcool isopropílico pra poder limpar os locais, a região Que é o mais recomendado, é bom fazer isso também Mas eu vou mostrar pra vocês como tá fazendo a lavagem com a limpeza mais grossa, mais profunda É bom tá fazendo com sabão neutro Ainda mais nesses slots aqui de memória, de placa de vídeo Alguns desses slots aqui costumam não querer funcionar E vocês conseguem até recuperar algumas placas mãe, galera Que estejam em uma situação muito feia Com a lavagem, entendeu? Então vou mostrar pra vocês qual sabão você deve comprar Vou aqui no mercado daqui perto de casa e vocês vão ver qual é Aqui tem maçã, anti-odor, anti-odor, tem o neutro aqui Ultra limpeza, mas seria bom o de... Porque é totalmente transparente, né? Tem esse aqui, rende mais de limão Esse é o neutro, então vou levar isso Vou levar outras coisinhas também Bom, tô com sabão aqui, galera Já que eu comprei, né? Já comprei aqui o sabão Foi caro demais Normalmente ele é muito mais barato Vocês conseguem aí em alguma região de R$2,50 Aqui é mais caro porque Como é mercadinho de favela, assim, próximo daqui E pra gente ir muito longe A gente compra por aqui mesmo Então, sabão neutro Tá vendo? Sabão neutro É bom, como eu falei É bom aquele sabão neutro Que seja todo totalmente transparente Mas esse aqui já serve É neutro, tá de boa Tá dizendo que é neutro, é neutro Entendeu? Então a gente vai tirar o que aqui? A gente vai tirar todos esses componentes aqui da placa, galera A gente vai tirar aqui Desligar ela aqui, né? Desconectar Tirar o dissipador A gente vai tirar o dissipador, né? O cooler aqui E todos esses dissipador, galera A gente tem que tirar também pra poder A gente tá fazendo a limpeza nela É muito bom a gente fazer isso Porque aqui ainda fica cheio de sujeira Vou mostrar pra vocês Vamos lá Tirei aqui já a fonte Tirei aqui O processador Removi o cooler já Depois eu vou ensinar vocês A como desamassar esse espinho Entendeu? De placa mãe Vamos tirar aqui esses Esse dissipador aqui O cooler A gente tem que tirar, tá vendo? Joga pro lado aqui, ó Aperta pra baixo Joga pro lado E a gente já pode tirar ele aqui Porque ele só tem dois ganchos A maioria das placas novas Hoje em dia Não tem esse tipo de dissipador Normalmente elas são assim Presa com esses negocinhos aqui Eu vou ensinar pra vocês Como tá tirando isso Recomendo que vocês tirem A bateria da placa mãe E espere, galera A placa mãe Ela tira toda a energia dela Pelo menos aí Uns Meia hora Porque Capacitor Elas são basicamente Uma bateria, né? Elas ficam com energia Dentro delas Ainda Então é bom A gente esperar Um bom tempo Pra ela poder esvaziar Quase totalmente Porque como é Capacitor Eles quase nunca Estão 100% vazias Ela sempre vai ter Uma voltagem pequenininha Que não faz muita falta Entendeu? Então a gente vai tirar A bateria Esperar por um tempo E tirar o dissipador também Vou mostrar pra vocês Como tá tirando Esse dissipador aqui Ó Pra tentar tirar Esse dissipador aqui Galera A gente precisa o que? Apertar assim, ó Apertar de um lado Primeiro, né? Tá vendo que tem ali É um gancho Um ganchinho ali, ó Tá vendo? A gente vai apertar Aqui desse lado Aqui assim Esperar ele ficar bem Rente E apertar do outro lado Também Com alguma coisinha E tomar cuidado Pra vocês não arranharem A placa-mãe Na hora que for fazer Isso aqui, galera Entendeu? Vou tentar botar aqui Em algum local Pra vocês poderem ver Como é que eu vou fazer, né? Deixa eu ver aqui Como usar essa fonte aqui Como um apoio Vou botar aqui De algum jeito Pra que vocês possam ver Como é que eu tô Removendo Então tá aqui Deixa eu ver se dá pra Não, não vai dar pra ver, não Acho que dá pra ver Pelo menos esse daí, ó Tá vendo aqui? Tá vendo como ele tá? A gente vai chegar aqui, ó Vai jogar pro lado Aqui assim Tá vendo? E vai empurrar pra baixo E vai empurrar pro baixo E vai fazer do outro lado também Aqui assim E empurrar pra baixo Depois a gente vai Com a unha aqui, ó E vai conseguir empurrar Tá vendo? Aí ele encaixa legal E a gente desce Desceu Faz a mesma coisa com o outro Joga pro lado Tá vendo aqui Que tem uma abertura Aqui e aqui Não sei se dá pra ver Ó lá, ó Uma abertura aqui assim E aqui Entendeu? A gente tem que deixar elas Bem juntinhas Assim como se a gente fosse Dar uma pinça assim, ó Ou pode fazer assim Com a unha também Consegui fazer com a unha Entendeu? Aí joga pra baixo Se ligou? E aí a gente consegue Tirar o dissipador Vou mostrar pra vocês Que ela tá praticamente solta Ó lá, ó Vou puxar aqui, ó E ela vai vir junto O dissipador vai vir É, realmente Fica meio duro Porque tá com É... Como se fala? Com a pasta térmica Aqui embaixo Daí tem pasta térmica Alguma coisa aqui Que tá grudando Esse dissipador no local Tá solta aqui já Eu já tirei aqui Esse componente Já tá lá no fundo já É bom fazer uma chave De fenda de gancho Assim, ó Tá vendo? E levantar Mas tomar cuidado, galera Então faz tudo É com a mão aqui Mas aqui não tá pegando Em nada Tá vendo? Não tá pegando em nada Fiz com o gancho aqui E vou levantar Cuidado Pode quebrar Algum... Pode quebrar Alguma coisa aqui Tem que botar De uma forma Aqui que dê Pra poder Segurar de boa E você puxar O dissipador Caramba Não tá dando Botar aqui assim Pronto Gancho E levantar E levantar Pô, eu tenho que fazer Isso com as duas mãos, galera Deixa eu ver se dá Pra botar aqui assim Pra vocês verem Eu preciso de um suporte Ó lá, ó Botar aqui assim E levantar Prontinho Ih, galera Eu fiz merda Mas eu acho que não quebrou O bagulho aqui não Olha que eu fiz Fiz merda Tá vendo Porque vocês devem fazer De forma certa Eu acabei enganchando Aqui Quase arranquei O processador do local Tirou uma Uma partinha dele aqui, ó Mas eu creio Que isso não danificou A placa não Vou testar ela de novo No BIP Pra ver se tá De boa Vamos testar Peraí Botar aqui Tudo no local Tá vendo Já fiz vacilo Vocês tem que puxar Direitinho E fazer o modo de gancho Com É Com segurança Não encostar Nas peças Encostar Sim no Dissipador Entendeu Esse dissipador Aqui tava muito preso Tá vendo Mas eu acho que Isso não danificou A placa não Mas é bom Acontecer isso aqui Comigo Pra vocês verem Que vocês não devem Fazer isso com vocês Né, galera Com suas placas Aí Tô mostrando pra vocês Explicando Só que deu errado Pra mim aqui Porque eu tô gravando E tô fazendo tudo Aqui nas peças Com a mão E essa placa aqui Ela não é uma placa Tão Tão boa Assim Então não é tão cara A gente tava aqui Mesmo se eu perder Eu não perco muita coisa Entendeu Mas aqui Tenho certeza Que isso aqui Não vai Significar nada Pra placa Que não quebrou Quase nada Ali dele E normalmente Os pinos Os conexão Fica tudo aqui Não fica por aqui Não Mas tem que tomar cuidado Tô vendo Tô vendo Que tem até alguns Os pontinhos ali Mas não deve ser Conexão não Vou ligar aqui E fazer o teste Dela de novo Vou botar aqui De qualquer jeito Mesmo Ligar Fonte ligada O bip aqui Vamos ver se ainda Continuar o bipano E se tá boa ainda A placa Ligou Tá boa Tá boa Ainda tá boa Como eu falei Agora a gente Tem que esperar Um tempo Tirar tudo aqui Tirar o Coisa também Esperar o tempo De 10 minutos Pra gente poder Começar com a lavagem Beleza Vamos lá galera Primeiramente A gente vai limpar As poeiras Passar o Aproveitar que tá seco A placa Tirar a maioria Das poeiras Tirar Depois de passar Os 10 minutos Galera Lembrando Tirar as poeiras Se tiverem Álcool isopropílico Puder lavar Com álcool isopropílico Lave com álcool isopropílico É bom lavar Com sabão neutro Quando você tem uma quantidade Só bom E também Quando a placa tiver Com problema muito grave Tipo que o álcool isopropílico Não esteja resolvendo E nem o O limpa contato Então aí você dá uma lavada Para ver se ela volta Bom Com isso A gente vai jogar água Pode jogar água sem medo Ó a água aqui Jogar água sem medo A poeira caindo ali Que era da placa Que eu passei o pincel Aqui Jogou água aqui Sem medo Para molhar a placa Que nem tomar banho Você não passa sabão primeiro Para depois jogar água Se jogar água primeiro Para depois passar um sabão Pegar o sabão neutro E jogar na placa É bom ter dois tipos de pincel Galera Eu tenho um pincel maiorzinho aqui Eu tenho esse aqui fininho O fininho ele chega a entrar Nos conectores maiores Entendeu? Ele chega a entrar nos conectores maiores Para poder limpar Se ligou? Então é bom ter os dois tipos Aí de De pincel Tem um pincel Que o povo acha Que é mais apropriado Porque são aqueles pincel Que é com crista de cavalo Mas eu nunca tive problema Com nada não galera Eu já lavei placa Até com escova de dente Nunca deu BO não Entendeu? Mas realmente Pode causar alguma coisa Se você fazer Fazer com os materiais errados É bom você ter o pincel A escova de dente Pelo que já me contaram Quando você lava Com escova de dente Na hora que você está fazendo Essa esfregação assim Ela dá Ela vira um imã A escova com essa esfregação Vira um imã E acaba causando curto Em alguns componentes Mas como eu estou dizendo Eu nunca tive problema Limpar com escova de dente Todas as placas Que eu lavava Lavava com sabão As placas mãe Elas voltavam A funcionar normalmente Entendeu? Estou gravando E lavando aqui galera Mas É bom vocês fazerem isso Com as duas mãos Né? Vou botar aqui Para a thumb Fazer uma thumb legal Aqui do vídeo Tirar uma foto Para a foto já tirada É bom Vocês na hora Tomar cuidado Vocês limparem O A entrada aqui Do processador É bom limpar Mas limpar com esses O pincel mais fininho Entendeu? E vocês passam assim Galera Por que? Porque É bom limpar Essa entrada aqui Esses conectores Porque se tiver Algum conector aqui Que esteja Sujo demais Ou com Tipo São milhares de pinos Aqui Milhares não Essa aqui é uma 775 Então são 775 pininhos Desses aqui Se um pino desse Estiver Não conectando No processador direito Obviamente Sua placa Vai estar Não respondendo A todos os Processamentos Direto Vai estar funcionando Perfeitamente 100% Entendeu? Então vocês passam Devagar Assim Galera E é bom Passar no sentido Do Processador Tipo Eles aqui Ele está Para o lado de cá Ele está inclinado Para cá Então A gente joga Para cá Passa no sentido Do lado Do que ele está Inclinado Entendeu? Tipo O pino O pino Aqui é a ponta Da cabeça do pino Ele está Para o lado de cá Assim Ele está Para baixo Assim Entendeu? Está para baixo Assim Ele não está Para lá Ele está Para cá Então a gente Faz sentido A ele Joga sabão Também Entendeu? Depois Enxaguar bem Galera Enxaguar bem Só estou mostrando Aqui Falando do processo Fazer assim Você vê que Não amassa Nenhum pino Se você fizer No sentido certo Lembra se você Fazer no sentido Errado Galera Você fazendo Devagarzinho Não vai chegar A amassar Entendeu? Você só não vai Pegar forte Assim Bota bem No chão E fazer assim Para poder limpar Assim não vale Nenhum Assim não vai Tem que tomar cuidado Na hora de fazer A lavagem Limpar aqui Também Aqui Esses lados Aqui Que está Muito sujo É bom Vocês pegarem Esfregarem Bastante Entendeu? Tipo assim Chegar aqui Jogar mais sabão Esfregar bastante Principalmente As entradas Aqui Da memória As entradas Da memória A gente Limpar bem Assim Desconector Da placa De vídeo Entendeu? Desconector Da placa De vídeo Todos os Conectores Aqui Tirar Essa sujeira Daqui Do 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 Chip set Não vai Sair facilmente Aqui Mas é Bom A gente Está Esfregando Para ver Se a gente Consegue Tirar Se a gente Não Conseguir Tirar A gente Passar A unha Está vendo? Saindo aqui Com a unha Saindo Para a gente Poder Estar Tirando Esse negócio Aqui Para a gente Jogar Outro Outra pasta Térmica Eu não Costumo Botar pasta Térmica No chip Set Só boto Quando ele Esquenta Demais Tem chip Set Que esquenta Mas isso É que Eu acho Que não Precisa Não Tomar cuidado Na hora De você Passar Galera Porque pode Ter algum Pino Aqui Tipo Essa daqui Essa daqui Tem pino Está vendo? Tem uns componentes Ali Então Na hora De você Tirar A sujeira Da pasta Térmica Antiga Você não Acabar Arrancando Um espino Desse Entendeu? Eu vou Terminar De limpar Ela aqui E volto Mostrando As outras Partes Senão O vídeo Vai ficar Muito longo Aí Galera Esses lados Aqui Limpar Com esses Pincel Aqui É bem Melhor Que ele Chega A entrar Nos local Onde Está Com muita Sujeira Tá vendo? Ele consegue Entrar em certa Região Que o outro Pincel Grande Não consegue Entendeu? E é sempre Bom Você está Jogando Bastante Sabão Depois Vai Jogando Sabão No lugar Que você Acha Que está Mais sujo E vai Limpando Entendeu? Bom Limpar Ela todinha Essas partes Aqui Também É bom Também Esse Se conectou Aqui Mesmo Galera Eu fiz Um vídeo Recente De um Amigo Que limpou O computador Ele foi Limpar Aí Limpar Com o pincel Para Limpar A placa Mas acabou Entrando Poeira Demais Aqui E resíduo De Como se Fala Resíduo De Ferrugem Fazendo Dando Dando Contato Desse 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 Chip Aqui E você Pode Ver Lá Que o Chip Ele é Cheio De Perninha Bem Pequenininha Aí Se Entrar Um Resíduo De De Metal Aqui De Ferrugem Vai Acabar Fazendo Contato Fazendo Com que A placa Não Funcione Direita Então A lavagem É Boa Até Para Isso Também Entendeu? Jogar Mais Aqui Que Está Muito Suja Essa Parte De Em Água Corrente Aí Para Enxaguar Bastante A Placa Recomendo Que Vocês Use Para Dar Água Corrente Aí Para Poder Sair Todo O Sabão Da Placa Mãe Entendeu? Porque Não Pode Estar Sabão Na Placa Mãe Para Enxaguar Bastante Com Água Corrente É Bem Melhor Se Puder Mergulhar Ela Num Balde E Começar A Balançar Para Sair Todo Sabão Também Seria Legal Mas A Corrente É Bem Melhor Você Vai Deixando Assim E Ela Vai Jogando Sabão Para Baixo Vai Deixar Por Um Bom Tempo Aí Para Sair Todo Sabão E Continua Esfregando Pincel Continua Esfregando Pincel Para Poder Sair Bastante O Sabão Vou Fazer Bom Galera Com a Placa Lavada E Toda Molhada Né A gente Tem Que Botar Ela Para Secar No Sol Entendeu É Bem Melhor E Bem Mais Confiável A gente Botar No Sol Tá Toda Molhada Ainda Aqui Eu Acabei De Lavar Aí Aqui Em Entendeu Secar Ela Toda Com Ele Mas Eu Não Recomendo Muito Então É Bom Botar No Sol Que Ela Fique Assim Bota Ela Assim De Cabeça Assim De Cabeça Para Cima Em Algum Lugar Que Fique Fixo Entendeu Que Não Caia Nem Nada Deixa Ela Assim Que Vai Escorrer A Água Se Você Não Tiver Sol No Local Onde Você Mora Você Pode Botar Ela Nenhum Local Que Faça Bastante Vento Como Se Fosse Secar Uma Rupa Entendeu Bom Aqui Onde Eu Moro Tem Esse Local Aqui Que Eu Tiro Ela Daqui Que Ela Já Vai Estar Seca Já E Jogo Soprador Térmico Se Eu Tivesse Botado Ela No Sol Numa Posição Assim Onde Ela Estivesse Tomando Sol De Frente Eu Creio Que De Noite Já Dá Para Me Ajeitar São 3 Hora Agora Lá Para De Noite Já Dava Para Poder Fazer O Teste Ligar De Boa Mas Como Não Tá Eu Levei Lá Para Minha Mãe Para Poder Botar No Sol Mas Só Que A Parte Que Eu Costumo Botar No Sol Não Tá Tendo Sol Costuma Ter Sol Pelo Menos Pela Tarde Mas Aí Seca Sem Problema Nenhum Vou Deixar Aí Amanhã Eu Pego Tiro Ela Daí Jogo Soprador Térmico E Vou Lá E Faço O Teste Beleza Mas Vocês Vão Ver O Vídeo Agora Bom Galera Já Estamos No Dia Seguinte Eu Vou Botar Essa Placa Lá Em Casa Eu Acho Que Eu Posso Testar Ela Mas Eu Confio Mais Depois De Botar No Sol Por Um Tempo Então É E Aí Depois A A A Ela Ficou Bem Limpinha Bem Novinha Com Lavagem Bom Galera E Aí Tá A Placa Lavada Já Bem Sequinha Toda De Boa Não Tirei Esses Negócios Daqui Ainda Mas Provavelmente Vou Tirar Depois Então Vamos Testar Ela Ver Como Tá Preciso De Uma Fonte Deve Servir Não Sei Se Tá Boa Né Essa Essa fonte É só De 20 Pim Né De 1 De 24 Né Aqui Tava Que Eu Acabei De Passar Pera Vou Ver Uma Fonte Aqui Já Prontinho Tudo Ligado Aqui Vou Deixar Assim O Processador E Vamos Fazer O Teste Agora Para Ver Se Ela Continua Bipando E Vamos Testar Com A memória Para Ver Se Ela Vai Dar Vídeo Normal Né Então Vou Ligar Aqui Ó Já Ligou E Continua Bipando De Boa Agora Vamos Testar Na Memória Ligando Rodando De Boa Bipando Vamos Desligar Aqui Desliga 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 Pronto De Rigor Vamos Pegar Aqui Uma Memória Para A gente Poder Fazer Esse Teste Galera Pegar Aqui Minhas Caixas Tem Muita Memória Muito Processador Né Mas Toda Memória É Meio Antiga Essa Daquilo De 2 Gigas Acho Que Ela Tá Boa Passar Uma Borracha Nela E Beleza Tem Mais De 1 Gigas Aqui Vou Pegar Só Duas Aqui Para Poder Estar Fazendo O Teste Depois Vou Trocar O Processador Dessa Máquina Que Acho Que O Processador Dele Não É Tão bom Não Eu Quero Botar Um Core 2 2 2 Tá melhor Então Vamos lá Fazer O teste Limpar Aqui Limpar A Memória Com Borracha Esse lado Daqui É Só a parte De ouro Vou Do dois lados Entendeu Vou Limpar Aqui Já Volto Vou Mostrar Para Vocês Como É Que Eu Faço Para Limpar Também Que Vocês Gostam De Ver Tudo Entendeu Vou Botar Aqui Bom galera Espero Que Vocês Possam Ver Se der Para Ver Vocês Pegam A Borracha E Passa Aqui Assim No Slot Está Vendo No Slot Aqui Para Limpar Essa Parte Aqui Não Passe Muito Forte Porque Você Pode Acabar Gastando Demais O O O Da Memória Entendeu Então Vai Passando Aqui De Boa Passa Aqui Também Todos Os Lados De Boa Aí Depois Passa No Pano Na Mão Assim Mesmo Passa Assim Mas É Vamos Passar Um Pano Ou Então Um Papel Depois Para Tirar O Resíduo Da Borracha Que Ficou Na Memória Entendeu Vou Passar Um Pano Momento Prontinho Tem um Paninho Aqui Aí Você Pega O Pano Assim Dá Para Ver E Passa Assim Para Tirar Um Pouco Do Resíduo Do Coisa Olha Como Ficou O Pano Da Memória Vamos Passar De Novo Beleza Agora Vamos Fazer O Teste Completo Da Placa Para Ver Se Ela Vai Dar Vídeo Vou Botar Aqui Conectar O Cabo VGA Cabo VGA E Fazer Nosso Teste Vou Tentar Não Cortar O Vídeo Esse Cabo VGA Aqui Está Bem Duro Para Poder Encaixar Está De Boa Vamos Lá Teste Aqui Vou Ligar O Flash Do Celular Eu Tenho Que Colocar Isso No Vídeo Quase Esqueci Né Ó Galera Antes De Você Quando Você Ligar A Placa Mães Caso Você Tentar Ligar E Ela Não Estiver Ligando Você Bota Aqui Tentar Ela Não Ligar Não Rodar Nada Você Vai Fazer O Seguinte Você Vai Pegar Um Fio Um Fio E Vai Ligar A Fonte Diretamente Aqui Fazer A Automaticamente O Seu PC Por Que Porque Se Caso Você Tentar Ligar E Ela Não Querer Ativar Depois Da Lavagem Não Querer Rodar É Porque Está Sem Energia Nenhuma Nos Capacitores Ou A Chave Ligar Ela Diretamente Na Fonte Aqui Mesmo No PC Mesmo Só Vai Pegar Um Fio Aqui Fazendo Um Jump Entre O Preto E O Verde Entendeu Se Caso Ela Não Ligar Se Caso Ligar Normal Está Tudo Bem Entendeu Você Pode Deixar Para Lá O Que Eu Estou Falando Beleza Pronto Flash Ligado Para Poder Dar Uma Iluminação Melhor Está Está No Lugar Certo Aqui Tá Só Empurrar Esse Daqui Não Fechou Direito Mas Está No Lugar Vamos Lá Vamos Testar Vamos Ligado Aí Já Deu Vídeo E Para Quem Viu O Vídeo Dessa Placa Sabe Que Ela Não Estava Dando Vídeo Por Cade Dos Slots De Memória Slots Eu Falei Que Estava Muito Sujo Ela Tem O Genuíno Intel Provavelmente Deve Ser Um Não Sei Vamos Ver Que Processado É Esse Vou Desligar Aqui A Máquina Quando Você Aperta Só Uma Vez Quer Dizer Que A Placa Deu Vídeo Quando Você Aperta Uma Vez Só E Desligou Quer Dizer Que A Não Peitão Do O Core Ó Peitão Do Core Dá Pra Ver Vou Tirar Ele E Vou Botar Um Quad Core Ou Core 2 2 Vou Montar Essa Máquina Bom Galera Pra Vocês Verem Que A Limpesa Lavagem Na Placa Mãe Não Danifica Ela Como Eu Falei Vocês Tem Que Tomar Cuidado Na Hora De Fazer A Limpeza Usar Sabon Neutro E Se Possível Você Tiver Um Álcool Isopropílico Você Nem Precisa Lavar Nem Para Com Álcool Isopropílico Mas O Álcool Isopropílico Não Vai Tirar O Grosso Total Da Placa E Álcool Isopropílico É Caro Nem Todo Mundo Tem Condição De Comprar Um Álcool Isopropílico Uma Garrafinha Pequenininha Você Comprar De R$30 Que Caramba Essa Então Álcool Isopropílico É Só Para Fazer Limpeza Tipo Assim Se Os Slots De Memória Não Estão Funcionando Passa O Álcool Isopropílico Depois Passa O Pincel Se Possível Pega Um Pedaço De Papel Que Fique De Uma Grossura Legal Assim Vai Passando Aqui Dos Lados Toma Cuidado Na Pediram Para Me Fazer Um Vídeo De Como Limpar A Placa Mãe E Qual Tipo De Sabão Deve Ser Usado Então Eu Fiz O vídeo Então Se Vocês Querem Ver Algum Vídeo Assim Do Tipo Vocês Me Avisam Falou Então Falou Beleza Tchau Tchau Lembrando Galera Eu Vou Começar Vender Essas Placas Placas Mãe Quem Quis Quem Tá Vendo O Facebook Ou Pelo Youtube